Valorizava muito com essa conexão entre as origens dele religiosas e as finalizações do Oceão. Interessante saber, eu estava até vendo o seu Oceão, que a educação feminina formal, oficial do Brasil, começou em 1827 com o Oceão. Então, é uma coisa muito recente, e a gente está aqui representando o resultado desse trabalho todo. Muito bem-vindos, muito obrigada pela honra e pela presença. Eu também tenho que agradecer ao André, e à Carla, e à profissão de assuntos religiosos pela confiança e pela honra. E vamos lá. Shabbat shalom.